Eu sou a premier Vai, Vicky, não pode ir bem. A melhor vitória. Olha aí, olha aí. Na sua cara. Na sua cara aí. Eu tô sentida. Tô mal. Uma peça de corte. Uma peça de corte. Você não acertou todas, querida. Quero ver se eu fazer um snipe. É estranho, cabeça. Não vai avançar, não vai avançar. Foi só ligar comigo. E quem é a Jéssica? Quando eu disse que você era melhor. Eu sou o último. Vai, Alu. Eu sou o último, eu sou o último. Isso aí é mó pai, ó. Xuxa, é doido, né? Não vai avançar. Que isso? Opa. Nem foi. Vai, Adon. Sai do véio, Adon. Vai, Jéssica. Vai, Jéssica. Eita, menina. Opa. Eita, meu querida. Eita, Jéssica. Sai doida. Eita. Cai doida. Eita, Jéssica. track de E aí tinha um homem botando a cabeça ali, e aí filma a parte que eu mais gosto, que é bom. Caralho! Só porque eu corri já tinha que abraçar a ilha, né? Vai, Raissa! Vai, Raissa! Vai, Raissa! É melhor ter uma chance, né Raissa? Todo mundo tem uma chance nessa vida. Que isso? Vai, Raissa! Vai, Raissa! Que isso? Olha, Raissa ainda ficou com a bola agora. Ficado. Menino! Vai, 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 Raissa! Tem que pagar você! Aaaaah! Aaaaah! Um Mullis não deixa ficar com a bola agora. Não, vai, vai, não. Não, não vai, vai! Não pode! Como ele faz? Tchau, rap? Tchau, rapaz! Tchau, rapaz! Olha aí, rapaz! Olha aí, rapaz! Vai, Viquinho! Esse tempo todo que ele tá jogando só passa 10 minutos Falou? Uh! Uh! Vai! 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 Vai, Viquinho! Vai, Viquinho! Vai, Viquinho! Vai, Viquinho! Vai, Devagarzinho a bolada de corrente pra casa Dá certo! Sol, né? As pns. Vou colocar o... Vamos, Me Skinner tem um... Vai perder, Edu! Vamos pegar, Edu! Tu vai sair, porque é seu Vinicius two Eu vou estar aí da neta, viu? Mas tá tatuado. O que saiu em casa, né? Saiu em casa, mas... Saiu em casa. Agora eu quero o pessoal tentar o que? O que é isso aí? O que é isso aí, amor? O que é que esse menino tem, amor? Tá tatuado já? Já tá! Já tá! Corre! Só eu? Segurei Tá filmando ainda? Não fiz nenhuma Não fiz nenhuma Fiquei de falta Tô ganhando Pegando a bola A bola vem daqui Tem uma bola, cuidado Cuidado que vocês estão assistindo o vídeo Lá vem Matheus A quantidade de Conezinho, sei lá, pino Que ela acertar é a quantidade de meses que vocês vão durar Vamos lá Lá mesmo Matheus Lá mesmo Matheus Eita A quantidade de pino que a cara vai acertar é a quantidade de meses que ele matou o Zunduralo Mas eu também Tateada Eita Raíssa, agora vai Eita 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 Até a próxima Tati